Eu chamei uma novinha, vai vir dormir comigo Desliguei o celular, desmarquei meu compromisso Achei que era o bente, mas eu fui enganado Na foda da novinha, eu fiquei apaixonado Me apaixonei, me apaixonei Na foda da novinha, meu coração entreguei Ela aceitou, gostei, ela chupou Gostei, na foda da novinha, meu coração entreguei Ela aceitou, gostei, ela chupou Gostei, na foda da novinha, meu coração entreguei Putão, cafajeste, safado daquele jeito Mas na sua vez, não teve jeito, hein? Ela aceitou, gostei, ela chupou Gostei, na foda da novinha, meu coração entreguei Jogabu, 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 jogabu Jogabudinha, jogabudinha, jogabudinha E ganha cachorra vadia Eu chamei uma novinha, vai vir dormir comigo Desliguei o celular, desmarquei meu compromisso Achei que era o bente, mas eu fui enganado Na foda da novinha, eu fiquei apaixonado Me apaixonei, me apaixonei Na foda da novinha, meu coração entreguei Ela aceitou, gostei, ela chupou Gostei, na foda da novinha, meu coração entreguei Ela aceitou, gostei, ela chupou Gostei, na foda da novinha, meu coração entreguei Putão, cafajeste, safado daquele jeito Mas na sua vez, não teve jeito, hein Ela aceitou, gostei, ela chupou Gostei, na foda da novinha, meu coração entreguei Joga a budinha, e ganha cachorra vadia